Fácil, fácil, com a PT do lado Canque bolado, flagrância malado Nike no corpo e o ouro exalado Hoje fácil, homem nada largado Antes tirado, na escola humilhado Hoje cê já nasce predestinado Pela minha fé, meu senhor, tô blindado Hoje o carro, o chefe que tá na pista Desce chandão e o risco pras bandida Cria das áreas, sou periferia GPS na mente da minha favelinha Não quer ser cobrado, não vai vacilar Os vet daqui cresceu, pique, escobar Consequência vacilou, vamos te quebrar Nem bate de frente, nem tenta peitar Não desce na reta, não arrisca tua vida Linha de frente, toque da matilha Contando um milhão, mas tô de quebradinha Antes escasse, hoje multiplica Que eu lembro da antiga, falei pra você Hoje brilhando igual ouro rosé Comentou com uma amiga, pediu TBT Hoje de ruim LV na bag, meu peixe da Glock Pio na quebra com meu robocop Essa safada me faz perder o foco Olha o flash e faz pose pra foco Ela que é leitada, essa beat que é kunk Puxa o beck e fica distante Dizem que só fuma se for na blunt Quando ela aceita, eu me sinto gigante Foguete na pista, fogo nos racistas Bitch rebola tampando minha vista Cash na bag, o cocão na função Brota no baile pra jogar rabão Loginha lotada, não aceito mancada Nem se é mancada, vi é do patrão Fala de crime, mas nunca viu nada Nem sabe da doca, perdeu o irmão Ratinho tocando na operação Se bater de frente, vai ter trocação Aqui não é free fire, é jogo da vida Se tu vacilar, vai tomar rajatão Fácil, fácil, com a PT do lado Conque bolado, flagrância malado Nike no corpo e o ouro exalado Ye 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 Hoje fácil, com o Menal tá largado Antes tirado, na escola humilhado Hoje cê já nasce predestinado Pela minha fé, meu senhor, tô blindado Hoje o carro, chefe que tá na pista Desce chandão e whisky pras bandida Cria das áreas, sou periferia GPS na mente da minha favelinha Não quer ser cobrado, não vai vacilar Cresceu o pique, escoou a consequência Vacilou, vamo te quebrar Nem bate de frente, nem tenta peitar Não desce na reta, não arrisca tua vida Linha de frente, toque da matilha Contando um milhão, mas tô de quebradinha Antes escassa e hoje multiplica Que eu lembro da antiga, falei pra você Fica Pai de TBT e hoje de ruim Tchau 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 Tchau